meu amigo elton boa noite boa noite não boa tarde ainda né essa gravação vai para os demais para eles verem como é fácil vamos fazer aqui bem rapidinho a gente escolheu a música me derramar e vamos fazer um passo a passo eu já fiz um esquema aqui no computador tá aparecendo aí na tela para quem tiver assistindo a deixa eu botar aqui de lado para quem estiver vendo vai estar vendo aqui o mouse tudo então que a gente fez escolhemos a música me derramar qual é a primeira coisa que a gente faz a fazer um arranjo que que é isso onde é que nós vamos dividir a música não adianta dividir a música inteira ela tem que saber onde é que vai ser solo nisso na primeira divisão de vozes essa é a primeira coisa aí então decidimos que a vamos dividir no refrão na parte do me derramar então vai ser uníssono a primeira estrofe e vai entrar no refrão é muito importante isso pelo seguinte eu coloquei aqui na tela a parte do eu venho uníssono porque isso é importante porque assim que eu fizer as vozes não me derramar esta frase anterior é que vai decidir para quem vai em qual direção por exemplo eu venho me derramar a melodia vai cair meio tom eu venho me derramar então a segunda voz logicamente vai subir e dependendo de quem eu escolher a terceira segunda voz vai subir mais ainda ou vai para baixo então essa é a primeira noção o cantor ele vai perceber e se ele vai visualizar esse desenho o cantor bom profissional em segunda voz ele visualiza qual desenho que a melodia tá fazendo em consequência qual desenho que ele vai fazer então o que que eu fiz aqui na tela eu escrevi a letra da música aqui ó me derramar dizer que te amo e escrevi as cifras na sua sílaba correta a primeira cifra é o primeiro acorde é o sol na frase me de me derramar ea segunda cifra da frase é a frase é o o ré com baixo em fa sustenido que é na sílaba dizer de dizer que te amo então são dois acordes nessa frase tá conseguiu ver aí meu amigo Wellington conseguiu então a nessa é o qual a segunda coisa que que nós vamos fazer para eu saber qual dessas três notas do acorde de sol é a nota melódica eu escrevi a nota da melodia aqui em cima na na linha preta se 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 sol lá lá sol se lá duas coisas são interessantes aqui a primeira é a não é porque o acorde é sol que a tônica a não que a a voz principal é sol é o primeiro erro de quem divide voz a sol é a tônica do acorde então é a nota melódica não é nota melódica é uma coisa tônica é outra tônica é que a da nome ao acorde e nota melódica é uma das três que o é o compositor quem vai decidir e cabe a mim que vou interpretar a música saber quem é qual das três notas o compositor escolheu para ser melodia no caso do sol aí a a nota melódica é o si é a terça no segundo acorde a nota melódica é o lá então olha só que coisa interessante no primeiro acorde a terça no segundo acorde é a quinta nenhum dos dois acordes é a tônica como eu falei o primeiro erro pessoal achar que a tônica é nota melódica e não é porque a terça no primeiro acorde a nota melódica que vai ser no segundo no terceiro não em cada acorde você vai ter que procurar qual é a nota melódica bem interessante então sempre sempre acompanhando a observando o acorde e observando a nota melódica a nota melódica por isso que eu escrevi essa nota melódica aí né eu escrevi peguei essas notas aqui para quem toca às vezes o cara tocou os acordes né faz os acordes bem bonitinho mas não sabe como é que se diz fazer o solo então é muito importante para o cantor saber fazer o solo tá tem que saber fazer o solo cara você diz que é tocador então tem que fazer o solo então vamos lá aí depois disso que que eu faço eu não preencho aqui esses espaços eu vou preencher o acorde essas três notinhas do acorde por exemplo neste caso aqui ó se o si no acorde de sol é a nota melódica depois do si não vem o sol vem o ré a quinta então eu escrevi aí o ré a quinta e vai sobrar para a terceira voz o sol ou seja a primeira nota o primeiro grau do acorde é a terceira voz bem interessante no segundo acorde é a seguinte é sede a quinta então a tônica é a segunda voz é a terça é a terceira voz professor uma pergunta então é mesmo que por exemplo é um ré com baixo e face sustent setting então sempre vô olhar a nota natural sem esquerda Isso. Sem alteração. Porque olha a frase, é um ré com o baixo em fá sustenido. Ele não está dizendo que uma das vozes, ele está dizendo que o baixo. Então é interessante isso. Às vezes, note que poderia ser o fá sustenido a nota melódica, a mesma nota do baixo. Agora, só abrindo um parênteses aqui, um detalhe. Quando você for escrever a bendita das notas, tem muita gente que escreve, colocando aqui cifra. Ao invés de escrever si, ré e sol, escreve aqui um B, aí um D e um G. Não, se você está escrevendo só a nota, si, 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 você não vai escrever um B. Os tocadores têm que entender que G são três notas, sol, si e ré, e si é uma nota só. Se eu escrever um B aí no lugar desse si... Só a cifra da tríade. É, a cifra da cifra. Aí isso vai confundir. Então o tocador precisa entender isso, o instrumentista. Então, depois que eu preenchi os acordes... Certo? Eu vou até apagar aqui. Não, não vou apagar, vou deixar assim. Mas depois que eu escrevi os acordes, eu vou escrever a nota entre os acordes. Quais são essas notas entre os acordes? Vou tirar aqui, eu vou botar uma cor qualquer aqui, só para ficar isso fácil. Logicamente, você não vai estar avistando isso aqui, mas quando assistir esse vídeo, você vai estar vendo. Então, está aqui, preenchi os acordes, si, depois o ré, depois o sol. No segundo acorde, o lá, a nota tônica, depois o ré, depois o fá sustenido. Então, agora eu tenho que preencher esses meios. Como eu vou fazer? Existem três maneiras para fazer isso. A primeira maneira é, se tem um ré na segunda voz, eu posso repeti-lo até o próximo acorde. Contanto que na nota melódica não tenha nenhum ré. Então, eu tenho desenho melódico, eu posso fazer uma nota só. Aí vai ficar uma dissonância. A melodia fazendo Aí a segunda voz ficaria Certo? Vai ficar uma nota só. Se eu fosse tocar, ficaria assim, mais ou menos assim. Porque a segunda voz está fazendo uma nota só o ré. Eu não poderia fazer si ré direto se na nota melódica existisse um ré. Aí eu teria que fazer um desenho diferente. Então, a primeira maneira, eu posso sair preenchendo. A segunda maneira, se a melodia tem um desenho, de si vai para sol, para lá. Então, eu posso pegar esse ré e fazer um desenho idêntico. Isso se chama consonância. Se eu tenho ré e si, descer ou faço as duas notas descerem. Ou seja, uma nota vai fazer a mesma que a outra nota vai fazer. Um desenho melhor. Uma voz vai fazer o mesmo que a outra voz. A primeira voz tem um desenho. A segunda voz acompanha. Essa é a segunda maneira. E a terceira maneira, que é a que eu acho mais gostosa de se fazer. Por quê? Ao invés de preencher ré, 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 ou então seguir o desenho da melodia, eu posso colocar qualquer nota ali que esteja dentro da tonalidade. O tom da música é sol. Então, eu posso usar o sol, lá, si, dó, ré, mi e o fá sustenido. Eu posso colocar qualquer uma dessas notas aí. Mesmo que suba, que desça, que passe reto, não importa. A única diferença vai ser o seguinte. Será que os meus cantores conseguem cantar isso? Porque, se, por exemplo, na primeira hipótese o ré for reto e a primeira voz fizer um desenho, será que a pessoa que está fazendo a primeira voz, ao cantar essa primeira voz, a segunda voz vai conseguir manter aquele ré? Entendeu? Porque o ouvido vai querer fazer um desenho diferente. Ou, se a segunda voz está fazendo um desenho parecido, às vezes a primeira entra na segunda, a segunda entra na primeira, quando o cantor não é experiente. Então, o único problema é, se eu fizer um desenho diferente, um desenho bem dissonante, será que os meus cantores vão conseguir cantar? Às vezes, o simples é o bonito. Esse é que é o interessante, tá? E aí, eu faço isso tudo em todos os acordes aqui, ó. Saiu preenchendo todas as notas. Eu saí preenchendo aqui com o ré, vou botar aqui, e saí preenchendo a nota da contra alto. Nesse caso aqui, eu fiz o tenor reto, fazendo uma nota só, o tenor não, a segunda voz, né? A primeira voz fazendo um desenho, e a terceira voz também fazendo um desenho. Por que a terceira voz aqui está fazendo um desenho? Que eu botei aqui sol, 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 e mudei para um fá sustenido? Por que está fazendo esse desenho? Porque lá na nota melódica tem um sol. Se tem um sol na nota melódica, eu não posso botar um sol, vir repetindo sol, 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 porque senão vai virar um uníssono da primeira com a terceira voz. Então, eu tenho que fazer notas que não tenha na melodia. Foi mais ou menos isso que eu fiz. E vou fazer a mesma coisa na segunda frase. A segunda frase vai ser bem interessante, porque é o seguinte, a primeira frase, o si é a nota melódica e o ré é a segunda voz. Na segunda frase, o si permanece na primeira voz, mas a nota agora melódica, a segunda voz, não é mais o ré, é um mi. Então, a segunda voz vai dar um charme nessa música. Que vai fazer... Essa é a primeira frase. Aí a segunda frase vai ser... A segunda voz vai subir, vai dar um charme nessa música, muito legal. Dá uma subida... Eu venho me derramar, dizer que te amo, Vou me derramar... Dá uma levantada na música. Porque isso, eu estou falando que isso é muito importante. Porque a maioria dos compositores antigos, os dos arranjadores antigos, jogavam os acordes para baixo. E o que fazia a música ficar melancólica. Pode ver, pegar qualquer música antiga, os acordes são para baixo, o desenho melódico é para baixo, as músicas são melancólicas, mesmo sendo músicas alegres. E hoje em dia, os arranjadores modernos jogam as notas para cima. E esse tenor está provando... Esse tenor... Essa segunda voz está provando isso. Que está jogando a nota para cima. Muito legal. Ou seja, joga a nota sempre lá para cima. Isso dá um efeito muito grande no vocal, quando você faz o vocal. E para finalizar isso, que você vai depois degustar mais, é bem interessante o seguinte. Prestar muita atenção na terceira voz. Porque ela sempre vai ser a voz mais difícil de fazer. Então, se eu fosse ensaiar essa música, como eu ensaiaria? Chama todo mundo do vocal, tá? Sopranos contra altos tenores, decidiria. Olha, vamos ver quem fica melhor. Eu fiz aqui as três vozes. Primeira voz. Segunda voz. Terceira voz. Então, vamos decidir para a melodia quem fica melhor. Aí eu coloco o tenor para cantar contra alto e soprano, para ver quem fica melhor na voz, fazendo a primeira voz. Se eu decidir, por exemplo, que é soprano, e elas tiverem dificuldade em fazer, então todas as outras vozes vão ter dificuldade. Agora, se eu decidir que soprano é a voz principal, que poderia ser tenor ou contra alto até o baixo, se eu decidir isso, e ficar legal para sopranos, então todas as outras vozes vão ficar legais. A escolha de quem vai cantar a voz principal é a mais difícil. Então, se eu escolhi soprano, a segunda voz vai ser tenor. e a terceira voz vai ser para contra alto. Como eu faria? Escolhi soprano, passo uma vez ou duas com a soprano, só para ver se as sílabas estão encaixadas, se a respiração está igual, se elas não estão passando uma sílaba, uma está terminando, outra não, me derramar, aí uma está sem falar o R, a outra está falando o R, se uma está vibrando e outra não, então passa a soprano uma ou duas vezes, só para ver isso. Elas ficarem alinhadas no uníssono delas. Aí vou para a segunda voz, pego o tenor lá e passo. Quando ele aprendeu, faço uma vez, duas, às vezes três, aí agora eu junto sopranos e tenores, e deixo a contra alto lá na salmoura, por enquanto. Aí passo o soprano e o tenor junto, para ver se eles não entram um na voz do outro, se eles conseguem fazer. Note que a entrada uníssono, eu venho, esse eu venho vai decidir se eles vão estar bem afinados, porque a soprano, eu venho me, ela vai descer, e os tenores, eu venho me, então eles vão perceber isso, vai ser uma deixa, para eles não entrar um na voz do outro. Passei soprano e tenor, aí agora eu vou passar contra alto, porque é a terceira voz é a que vai dar mais trabalho. Se contra alto fosse a voz principal, a soprano seria o segundo, tenor a terceira, e ele daria mais trabalho. Quem cair na terceira voz, é que vai dar mais trabalho. Então a contra alto seria lá, eu venho me derramar, não sei dizer, de me derramar, dizer que te amo, me derramar, se te preciso. De novo, a contra alto. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, Que é o que a gente definiu aí no acorde. E note que a melodia tem lógica. A terceira voz não tem. Não tem. É um som completamente estranho. Garibão. É isso. Desenho louco aqui. Se eu fizesse uma nota só e não chocasse com a melodia, também ficaria estranho. Porque a contralta ia ouvir a soprano, fazer um desenho. E para ela manter uma nota só, ia ser um caos no ouvido dela. Ela deveria ter um sorfejo bom, uma afinação muito boa para fazer isso. Aí depois que eu passei a primeira, depois a primeira com a segunda, aí eu passo a primeira e a terceira, sem a segunda. Sopranos e contraltos, para ver se elas pegam tudinho direitinho. Leva uns cinco minutos aí para passar umas duas ou três vezes. Só então eu vou fazer as três vozes. Depois que eu faço as três vozes, aí a última coisa é fazer a transição. Vem no uníssono todo mundo para ver se no refrão conseguem abrir as vozes. Por isso o nome é, ah, vou abrir as vozes. Que está vindo no uníssono e vai abrir as vozes. Então, depois que eu passei uma voz, duas, três, juntei todas elas, eu vou ter que fazer essa transição do uníssono para a divisão de vozes, para ver se realmente eles não vão errar. Fechou? É um desafio, né? Um desafio para os nossos ensaios. Então... Eu vou fazer, a gente vai fazer, nós vamos fazer de uma outra música, para a gente ver se dá certo. E vamos enviar para você. Eu vou fazer, enviar para você. E também incentivo os outros irmãos que irão assistir essa aula, né? Em fazerem também. Vamos escolher uma música aqui para fazer. E dando certo, a gente vai fazer esse ensaio. Vamos fazer. Fazer esse ensaio com a voz, digamos que a voz da melodia, seja o soprano como é esse caso.